Mais um nosso seu menino Bora meu parceiro Beto, negociante, patrocinador, oficial da pisadinha fuxigueira Bora já olhando o paredão, cachorro dos paredões Trabalhei a semana inteira, sem descansar Chegou o fim de semana, tô pronto pra farria Trabalhei a semana inteira, sem descansar Chegou o fim de semana, meu paredão vou liga Vem novinha, vem, vem dançar piseiro A poeira levantando começou o desvanteiro Vem novinha, vem, vem dançar piseiro A poeira levantando começou o desvanteiro Sarra no piseiro, quica no piseiro Desce no piseiro, rebolando vai Sarra no piseiro, quica no piseiro Desce no piseiro, rebolando vai Sarra no piseiro, quica no piseiro Desce no piseiro, rebolando vai Sarra no piseiro, quica no piseiro, desce no piseiro, rebolando vai Bora DLS Divulgações, bora Rafael da Bíblia de Jardim Meu parceiro César Cedes, bora Moni Cedes Parceiro Messim das Encomendas, bora Samuel do Paredão Trabalhei a semana inteira, sem descansar Chegou fim de semana, é dia de farria Trabalhei a semana inteira, sem descansar Chegou fim de semana, meu paredão vou ligar Vem novinha, vem, vem dançar piseiro A poeira levantando, começou o desmantelo Vem novinha, vem, vem dançar piseiro A poeira levantando, começou o desmantelo Sarra no piseiro, quica no piseiro, desce no piseiro, rebolando vai Sarra no piseiro, quica no piseiro, desce no piseiro, rebolando vai Sarra no piseiro, quica no piseiro, desce no piseiro, rebolando vai Sarra no piseiro, fica no piseiro, desce no piseiro, rebolando vai Eita menino, vem com minha pisadinha futequeira, bora meu parceiro vim, bora meu parceiro Davi das Pipas Parceiro Rafa Boy Alisson CB, esmundo em duas metais Alisson CB, esmundo em duas metais Que pena que você tá indo embora, eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história, eu fiz de tudo, chorei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora, minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora, minha menina eu te peço então volta Volta, mas eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Mas eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Bora tá senhores hoje, Miri E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, chorei o mundo na gente E dessa vez não vai ser diferente Mas vê que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Mas eu te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Parceiro Beto Negociante Bora e o Gabriel Parceiro Raniel Vaqueiro, chama na volta Isso é minha pisadinha pro chiqueiro Já dá do vale, dá um cachorro de paladões É só enchendo e derramando em mim Eu sempre te avisava, veja aí o que aconteceu Fui procurar outro gol, porque tu já me perdeu Falando sério, tô zombava da situação Mas com a menina, você não tem coração Agora eu tô solto, mas vai Putaria o meu lema, chonado Na sacanagem, sou o rei dos esquemas É só botada, concentrada na xereca da malvada Então Tomi não para, então Tomi É só botada, concentrada na xereca da malvada Então Tome não para, então Tome Bora meu parceiro Breno Alves, tamo junto hein Bora Francisco, construtor, meu parceiro Luciano da Macaxeira Meu parceiro Alex do Mercantil, tamo junto Bora Jorge da Popa E esse sonho é a pisadinha do Chiqueira Eu sempre te avisava, veja aí o que aconteceu Fui procurar o teu gosto, porque tu já me perdeu Falando sério, tô zombava da situação Eu sou a menina, você não tem coração Agora eu tô solto, mas vai, botaria o meu lemão Chonato na sacanagem, sou o rei dos esquema É só botada, concentrada na xereca da malvada Então Tome não para, então Tome É só botada, concentrada na xereca da malvada Então Tome não para, então Tome É só botada, concentrada na xereca da malvada Então Tome não para, então Tome É só botada, concentrada na xereca da malvada Então Tome não para, então Tome Bora meu parceiro Nilson, canal Sobalplay Meu parceiro Carlos Santos, divulgações Samuel do Paredão, tamo junto hein Vaqueiro da Mídia Produções Bora Fábio, divulgações Meu parceiro Alexandre Vaqueiro Joga pra cima e recolha perdão A gente conversa sem usar palavras Só perco olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos A gente se gosta é como namorados E faz loucura como amantes Pergunta onde eu tô e com quem vou sair Mas nosso compromisso é de ficar um ter É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapegado Antes do Paredão A gente conversa sem usar palavras Só perco olhar Só perco olhar Só perco olhar O romance do nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito solteiro, é muito solteiro, é muito solteiro, eu não gosto de amar A mídia A mídia A mídia E hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Da bico de rapariga Fuma cigarro ao contrário Vê se a rua é rua mesmo Mas chega bem lá com mel Manda foto pra ex pelado Contra no motel E hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Da bico de rapariga Fuma cigarro ao contrário Vê se a rua é rua mesmo Mas chega bem lá com mel Manda foto pra ex pelado Contra no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Sextou Eu sei, e já que tu sei, tu vai sentar mais uma vez Eu sei, e já que tu sei, tu vai sentar mais uma vez Eu sei, e já que tu sei, e já que tu sei, tu vai sentar mais uma vez Eu sei, e já que tu sei, tu vai sentar mais uma vez Em um forro é clandestino, a festa tava grande Engadecendo, subindo, todo mundo animado Quando o celular tocou, era a mulher do Zé Escuta aí o que ela falou Que o Jago dele se sortou Geraldo, o Caredão, o Lido, o Lido, a Mídia Coralice, o Barba, Juminha Coralice, o Lido, o Lido, a Mídia